Salve galera, voltamos aqui a mais um vídeo de Zelda Twilight Princess e vamos continuar aqui, eu estou descendo essa parada aqui, eu não sei se isso tem nome, bem eu estou descendo esse lugar aqui, essa correnteza que tem nesse trecho, a gente estava do outro lado, eu resolvi descer porque tem aqueles, a gente não terminou de coletar os, aqueles inimigos, aqueles inimigos, aqueles inimigos, bem, tinha uns 3 ou 4 lá embaixo e eu estou voltando exatamente para a gente coletar os que estão faltando, depois a gente tem que explorar mais porque não vai dar ainda o número ali de lágrimas ali, daquelas luzes que a gente precisa, então a gente tem que explorar mais ainda aqui o lago Hylia. O famoso Lake Hylia, quer dizer, não sei se é assim que se pronuncia né, toda minha vida eu pronunciei assim, então ignorem se eu estiver falando a maior besteira do mundo e a pronúncia não for desse jeito. Pera aí cara, tem um aqui, pera aí, como é que é isso? Aê, beleza, caraca tinha um bem, exatamente no lugar onde a gente apareceu, aí, tá, tem mais dois que estão bem longe, eu acho que na água, eu não sei se eu posso... Pera aí, pera aí, ah tá, vamos assim mesmo, vamos correndo, que o Link corre mais rápido do que nada. Aí, aqui eu já estou mais raso, tem alguém aqui, vamos conversar. O que foi isso? Não sei. Fica aí tentando descobrir. E como eu tentei, eu procurei um pouco por aquele lado e não encontrei esses insetos. Então eu achei meio estranho, porque eu não sei pra que lado que eu tenho que procurar agora, quando eu terminar e coletar esses dois né. Opa, tem esse daqui, opa, pera aí, o que é isso, o que é isso? Ó aqui, um portal, é bom que fica um portal aqui bem no centro pra gente usar. Tá, mais três inimigos, deixa eu só ver. Nossa, eles estão muito longe, cara. Vem pra cá, vem pra cá, vem você também, vem pra cá. Venha, venha, venha você, venha pra cá. Vira a tela. Vem, cara. Aê. Tá, eu vou naquele outro primeiro antes desses dois. Pera aí, eu vou muito rápido. Beleza, ninguém canta, ninguém canta, ninguém subia, ninguém faz nada. Você, mais um, vai faltar muito pouco. Foi, foi. Aê. Legal. Conseguimos. Formou o portal. Ok. A gente tava indo pra cá. Deve estar na frente, ali onde tinha aquele carinha. Isso, calma. Ah, vamos conversar aqui com esse palhaço de novo. Ok, deixa esse cara aí. Tá, eu tô ouvindo aqui. Tá, eu vou cair na água, cara. Eu vou cair na água, se não é bom. Deixa eu virar. Aê, beleza. Ainda bem que ele desceu. Facilitou bem. Vem pra cá. Vem. Não. Uh, quase que eu caio. Beleza, falta só mais um nesse trecho. Ah, pera aí, tô bugado. Aê. Vamos pra aquele lado, pra cá. Aê, eu vou pra lá ou vou pra lá? Bem, eu acho que eu tenho que subir. Será que ela me ajuda? Não sei, viu? Ah não, tem uma ponte aqui. Vamos usar ela. Eu tô indo pro lado errado. É pra lá que eu tenho que ir. Tenho que encontrar um lugar pra subir primeiro, é. Tá, subi. Aqui, aqui tem uma ponte. Vamos seguindo ela sem eu correr, né. Eu não vou correr, senão... Senão eu vou cair. Aí, eu quero pular pra cá agora. Isso, agora vira a tela. Pera aí, eu já tô no lugar? Eu tenho que cavar? Pera aí. Às vezes eles estão escondidos, né. Ou não. Ou não, eu não tô no ponto ainda, né. É, não tô. É mais pra cima. Então, pera aí. Eu consigo pular pra cá? Consigo. Deve ser aqui pra cima. Aqui. Beleza. Esse foi o último, então, pelo menos desse trecho. Tá, agora a gente tem que explorar pra onde que é isso. Pra onde eu tenho que ir. Talvez seja... Bem, vamos começar a explorar aqui. Pra ver se eu encontro alguma coisa. Opa, beleza. Me teleportei aqui pra esse lado. Pera aí que eu não quero ser levado. Calma, aí. E tem insetos aqui. Pera aí, você não é um inseto. Calma, me desculpe. Ok, mas tem um inseto na nossa posição aqui. O que que tá acontecendo? Será que ele tá aí mais escondido? Ah, ele deve tá em algum lugar em cima também. Deixa eu ver. Liga aí o negócio. Ah, você ali. Vai lá, cara. Me ajuda aí. Desce aqui. Não, desce aqui. Você não vai dar. Cara, como que eu vou acertar aquele cara? Vai, cai. Cai. Cai, maldito. Essa é a única ideia que eu estou tendo no momento. Pera aí, ae. Pera aí, o que que você sumiu? Aí, beleza. E aí? O que que é isso? Ah, errei. Eu errei. Ae, acertei. Agora sim. Beleza, tem... Tá faltando... Mais... Pera aí. Mais cinco? Tá, agora tá faltando mais seis. Tem... É, tá. Então... Vai ter em outros lugares também. Outros pontos. Tá, aqui tem dois ali. Eu tenho que dar a volta. Pera aí, deixa eu... Eu consigo ir até aquele lado? Sem eu cair? Ae, beleza. Era isso que eu queria fazer. Tem um ali na ponta. Tá, não tá aqui não. Tem que subir mais. Cadê? Pra onde eu subo? Ah, não? Uma pedra? Pera aí, gente. Como que eu vou ali? Eu tenho que ir pra lá. Pera aí. Pelo que eu tô vendo aqui... Eu tenho que passar essa pedra pra ir pra lá. Pelo menos é isso que eu tô entendendo do mapa. Vamos pular então. Vamos lá pra baixo. Tá, é aqui que tá o bicho. Ou ele tá andando muito... É, deve tá em algum lugar mais pra cima, né? Então deixa quieto. Vamos ver ali no centro. Que eles... Eu tô vendo dois. Como que eu vou lutar contra eles aqui na água? Não tem como. Só se subir. Ah. Ah. E aí, cara? Aí. Pegamos um. Aí, dois. Beleza. Ah, não. Pera. Preciso pegar, né? A parada. É aqui. Peguei uma. Caraca, cadê a outra? Ali. Ué, tem... Ah, não. Não tem mais um, não. Tá, tem mais quatro ali no... Que a gente precisa. E no mapa tem mais dois. Sobe. Aí tem um aqui. Beleza. Pega essa parada aqui. Não tem mais um aqui. Não consigo pegar, não consigo pegar. Aí, tá mais pra cá. Tá, agora eu preciso chegar do outro lado. Talvez eu tenha que subir de alguma maneira. Ah, talvez... Ah, tá. Vamos usar aquele lugar... Pra subir. Eu não sei se aquele lugar vai levar lá pra cima onde a gente tava. Ou se vai levar pro... Pra aquele outro trecho. Pode ser, não sei. Conversar com o pessoal. Às vezes tem alguma informação. É, não tem informação. Felizmente. Mas tem mais gente aqui pra conversar com qualquer coisa. Vamos ver. Vamos subir por aqui e ver o que tem de diferente. Aí, beleza. Eu cortei porque foi meio frustrante. Eu cheguei até aqui. E me joguei. Ou seja, não era isso que era pra eu ter feito. Vamos ver. Eu acho que agora a gente tá no lugar certo. Isso, beleza. Aí. Bem simples. Faltam... É, contando essa daqui faltam duas. Então. Deixa eu... É, vamos por aqui mesmo, né? Tem que explorar. Ok, não vamos não. Porque aqui são os campos... É, não é aqui não. Como é que é? Pera aí, calma aí. Ok, a galera foi pra lá, mas não é isso que eu tô procurando. Eu tô procurando ainda aquelas... É, como é que fala? Aqueles insetos ainda. E eu desci e subi já desse lugar aqui. Procurei lá por baixo. Eu não sei. Deve estar dentro de alguma casa, alguma coisa do tipo. Só que eu não consigo entrar nessa casa. Deixa eu ver se tem um lugar pra cavar aqui. No mapa já não mostra mais nada, né? Então. É, tem essa dúvida. De onde é o lugar. Bem. Eu não tô achando. Então, vou fazer assim. Eu vou atrás daquela galera. Pra ver. Vai que... Vai que seja com eles, né? Alguma coisa se resolva se eu seguir eles. Vai que seja com eles. Ok. Eu vim até aqui o castelo, né? Pra procurar aqueles caras que estavam procurando o príncipe. E apareceu isso daqui. Abriu um portal aqui. Eu não sei se a gente vai encontrar aqueles insetos no castelo, não. Não, viu? Não tenho uma boa... Opa. Aê. Com o precedente mesmo em relação a isso, mas... A gente tem que tentar, né? Porque lá tá faltando dois ainda. Dois insetos e eu não encontrei ainda nada. Aí, abriu o portal. Beleza. Beleza. Vamos dar uma fuçada lá no castelo. Ok. Tem... Tem uma coisa muito estranha. Tem um ponto no mapa. Um ponto branco. E que... Não sei. E... Ah, peraí. Agora que eu percebi, cara. Tem um rastro aqui. Olha só. Eu não tinha visto isso, não. Eu quero ir no ponto branco e quero ir nesse rastro aqui também. Ah, peraí. Vamos sempre manter esse bagulho ativo. Tá, eu tenho que passar, mas eu quero ir naquele ponto. Tá, peraí. Eu vou no ponto primeiro. Aqui mais ao sul. Tem um cheiro aqui. Nossa, tem um... Opa, peraí. Será que esse ponto é onde tá? Nossa, cara. Você tá tirando que o bicho tá aqui, velho. Nossa, cara. Esse bicho tá muito longe do lugar. Cadê ele? Nossa, eu procurei muito por esse bicho. E ele tá aqui perto do castelo, cara. Eu não esperava por essa. Bem, olha lá. Pegamos... Falta um, então. Eu vou seguir esse rastro. Ou melhor, eu vou falar aqui com ela. Tá, peraí. Ué, o que que apareceu ali? Eu tenho que ir lá? Será? Bem, é um ponto. Eu vou seguir primeiro esse rastro pra gente ver o que que tem. Opa. Vamos ler aqui. Ok. Tá. Ah, olha aqui. Olha só. Ok, como que a gente vai falar com eles? Não fala, né? Bem, pelo menos a gente já encontrou os dois juntos, o que é muito bom. Vamos para aquele ponto lá, descobrir o que é aquilo. Aí, me teleportei para cá, tem alguma coisa estranha. O que é isso, mano? É um boss? Caraca, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver, eu tenho que subir em alguma coisa ou eu simplesmente pulo na água? Bem, eu vou pular na água. Dá para mim passar, dá para mim andar, né? Por aqui que é mais fácil. Tá, eu estou vendo... Ah não, pera, isso aqui é o cara que conversa, não tem nada a ver. Pera, eu estou indo para o lado errado, né? Estou indo para o lado errado. Tem que ir para lá. Vamos para lá, vamos para lá. Estamos chegando, vai começar a chover aqui. O que está acontecendo? Está aqui? Cadê o bicho? O que é o boss dos insetos? Tá, é alguma coisa que não dá para ver. Nossa, que bicho horroroso. Tá, como que a gente vai bater na cara dele? Ok, não vai ser assim. Tá, dá para atacar ele quando ele está... Pera aí, deixa ele passar de novo, né? Ele vai atacar de si. Vamos esperar. Aê, ataquei. Deixa eu ver se ela fala alguma coisa. Ok, não ajuda. Vamos para cá. Tá, eu não sei se isso está causando dano, né? Vamos ver se ele ataca de novo. Também não tenho o que usar, né? Nossa. Toma dano aí. Ah, o tal... Ah, tá. Pera, pera. Estou fazendo besteira. Eu estou apertando o B em vez de apertar o A. Pode ser que seja o A. Aê, era isso mesmo. Isso. Beleza. Agora a gente já descobriu. Passa longe, beleza. Deixa ele dar a volta. Nossa, tomei dano. Perigoso. Aê. Isso. Pera aí que eu não posso tomar dano que eu estou sem vida. Aê, passou. Passa pra lá, passa pra lá. Isso. Lá vem. Tá, tá muito longe pra eu ir pular. É agora. Aí. E só. Vamos ver de novo. Ué. Tem que bater nesses esqueminhas aqui? Pera aí que eu não tô entendendo nada que eu vou fazer. Tem que bater nesse tentáculo, é isso? Ué, mas ele abaixa? Carrega. Aê, consegui. Aê, aleluia, hein. Nossa, eu demorei, cara. Tô gravando esse vídeo há quase uma hora. Isso. Tem. Oi. Ha, ha, ha. E aí 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 Nossa, é um crocodilo? O que será isso? Tá, não sei o que é isso. Não sei o que é isso. Opa, olha lá. Nossa, que louco. Não sei o que é isso. Não, 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 não. 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 Um abraço e até o próximo vídeo.